Desde terça-feira, um ciclone extra-tropical está próximo da costa catalinense, provocando ressaca no litoral. Além disso, o fenômeno tem causado ondas de até 4 metros, principalmente nas praias de Florianópolis. Os meteorologistas consideram comum estes ciclones, que nessa época do ano, são ainda mais frequentes. Justamente nesse período, são onde aparecem ciclones extra-tropicais. São fenômenos que acontecem no nosso litoral todos os anos e não é um do em dois. Nos últimos quatro dias, os especialistas têm desaconselhado a pesca e a prática do surf. Mas há quem se arrisque. Na praia da Joaquina, no leste da ilha de Santa Catarina, hoje foi possível encontrar os surfistas encarando o mar agitado. Muitos contaram com a ajuda de jet skis para poder ultrapassar a arrebentação e pegar uma onda. Já os pescadores estão com os barcos guardados nos ranchos, esperando melhorar as condições do mar. Seu Getúlio conta que todos os anos, eles enfrentam esses ciclones que os impedem de pescar. E o jeito, quando isso acontece, é ter paciência. Um mar violento, um mar alto, um mar bravo, como a pessoa fala, isso faz parte do jogo, né? E nós temos que ter paciência. Nós que pescamos, inclusive esses meninos, que às vezes são aventureiros, eles se contêm um pouco pela emoção e deixam as águas acalmares. A boa notícia para surfistas e pescadores é que o ciclone começou hoje a se afastar do litoral catarinense. Para os próximos dias, a previsão é de menos ressaca e mar mais tranquilo.